Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Eu sou Lavínia Pirro e hoje, mais uma vez, para a honra e glória de Deus, vamos juntos para exaltar e engrandecer o Seu Santo Nome, agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, agradecendo ao Senhor pelo respirar, agradecendo ao Senhor hoje por tudo. E eu hoje, em especial, quero louvar e agradecer ao Senhor por você que nos acompanha, por você que nos escuta, por você que nos escuta por todas as redes sociais e, em especial, pelas rádios, amigas, parceiras nossas que divulgam os nossos áudios. Por isso, louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, por você que está agora rezando comigo e que intercede por todos nós o projeto Evangelizar Nossa Missão. Vamos juntos, meu irmão, minha irmã, pega comigo a tua Bíblia, vamos ouvir a palavra da nossa salvação, hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versículos 12 ao 19. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus, mas, antes de tudo isso, lançarão as mãos sobre vós e vos perseguirão. Sereis entregues às sinagogas e às prisões, arrastados perante reis e governadores por causa de meu nome. Isso vos servirá de ocasião para dar-lhes testemunho. Tende bem presente no Espírito que não deveis preparar de antemão vossa defesa, porque eu vos darei uma eloquência e uma sabedoria a que não poderá resistir nem contestar nenhum de vossos adversários. Sereis entregues até pelos pais, irmãos, parentes e amigos, e vários entre vós serão mortos. Sereis odiados por todos por causa de meu nome. Mas não se perderá um só cabelo de vossas cabeças. Com vossa constância, salvareis vossas vidas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queria que você, nesse momento, agora, em tua oração pessoal, fechasse um pouco os teus olhos e trouxesse a tua mente, se é que já não te acompanha constantemente, todas as tuas dores, todas as tuas perturbações, todas as tuas cruzes, todas as missões que você tem e que muitas vezes te parece tão difícil, tão pesada. Que você possa, agora, lembrar como forma de entregar, não lembrar para sofrer mais, mas como entrega ao Senhor, de tudo aquilo que você já não suporta mais, de tudo aquilo que você já não quer mais carregar sozinha, sozinha. Como nós enfrentamos as dificuldades que surgem em nossas vidas? Os momentos difíceis de nossa vida são oportunidades de Deus para nós, pois por meio deles podemos experimentar a alegria e a certeza de que somos apoiados por Deus. Assim foi com Jesus, com os apóstolos, com os cristãos que testemunharam a fé com a própria vida. Além da dificuldade, da dor ou do sofrimento, existe a certeza e a alegria dessa grande certeza de que a certeza de que, assim como foi com os apóstolos, hoje o Senhor também prepara a mim e a você, nos garantindo a salvação, nos garantindo a vitória. Por isso que hoje o foco da tua oração pessoal, seja buscar uma resposta para esta pergunta. Como estamos enfrentando as dificuldades que surgem em nossas vidas? A quem eu estou entregando os meus problemas? Que possamos entregar nas mãos de Maria, depositar nela a nossa súplica de oração e de intercessão e, acima de tudo, confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Evangelizar nossa missão.